286. Esse é o número de igrejas para cada 100 mil habitantes no Brasil. São 17 templos evangélicos abertos por dia. E, de acordo com o último censo do IBGE, existem 580 mil estabelecimentos religiosos no país. Os números assustam, mas aqui vai o verdadeiro choque. A quantidade é maior que a soma de escolas e hospitais. E há um agravante. Alguns segmentos destas instituições religiosas estão sendo cada vez mais contaminadas pelo poder das milícias. Esses grupos paramilitares estão espalhados por todo o país e orquestram a disseminação de doutrinas que visam seu benefício próprio. É o caso do Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. O traficante Peixão passou a frequentar a Assembleia de Deus Braços Abertos e mudou de nome. Agora se chama Arão, irmão de Moisés, segundo a Bíblia. O traficante não abandonou suas atividades e trouxe sua fé para o mundo do crime. O mesmo acontece em outros lugares do Brasil, onde a criminalidade se infiltrou em outras esferas de poder. Em São Paulo, a segurança pública também enfrenta um processo de milicianização. A Operação Verão, na Polícia Militar, na Baixada Santista, já é considerada uma das mais letais da história do Estado. O caso chegou a render para Tarcísio de Freitas uma denúncia no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que o Parta, que eu não estou nem aí. Olá, comunidade CL. Seja bem-vinda ao seu videocast em detalhes. Aqui você sabe, né? Todo dia com a Gabi Varela. Hoje, especialmente comigo. Vamos avaliar toda uma temática do dia. A gente se aprofunda no que está em pauta no dia. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é jornalista, escritor. Sérgio Ramalho. Vamos chamá-lo para a conversa. Acho que vocês vão gostar muito da temática que a gente vai trabalhar hoje. Sérgio, obrigado por aceitar o convite do Em Detalhes. É um prazer falar contigo, querido. Bom dia, César. Bom dia a todos. A comunidade CL. É um prazer não estar aqui com vocês. É um prazer todo meu. É super importante, realmente, a temática que vocês vão abordar hoje. Vamos lá, querido. Sérgio, você lançou, no começo desse ano, pela editora Matrix, o livro Decaído. É um material absolutamente fundamental, considerando a organização sociopolítica que a gente tem no Brasil hoje e para refletir acerca do futuro da nação. Eu gostaria de começar por aí. Eu gostaria de começar pelo teu livro. Eu sei que você já falou, inclusive, acho que aqui mesmo, no Em Detalhes, a respeito do livro. Mas conta de forma resumida para a gente o que você traz no Decaído. O que você aborda nesse teu material, por favor? É, o Decaído eu conto a história do Adriano da Nóbrega, né? Que ficou muito conhecido como capitão do BOP. Na verdade, um ex-capitão do BOP. Eu fiasso uma varredura da história desse ex-oficial do BOP. 25 anos da história desse cara. E 25 anos da história dele, contextualizando com o que a gente vê no próprio Rio de Janeiro e com a história do Rio de Janeiro e do país, de certa medida. O Adriano, ele é infiltrado, eu comprovo isso no livro, ele é infiltrado na Polícia Militar, já para atuar no BOP, ou seja, para ser treinado com requintes de qualidade que o BOP dá, né? Para atuar para o jogo do bicho, para a marca do jogo no Rio de Janeiro. Com o tempo, ele acaba se associando a outros grupos, que acabam sendo conhecidos aqui no Rio de Janeiro como milícias, essas organizações criminosas, né? Paramilitares, porque tem uma presença muito forte de policiais e ex-policiais. E ele também acaba se associando a uma família que ganha muito poder, que era uma família do baixo clero da nossa política, mas que em 2018 acende ao topo da política nacional, né? O pai, Jair Bolsonaro, se torna presidente da República. E o filho, que era um grande parceiro do Adriano, senador da República. Então, assim, em linhas gerais é isso. E a gente conta essa relação do Adriano também, num dos capítulos eu abordo, você bem lembrou aí a questão do peixão, do complexo de Israel, né? Mas a origem dessa... Que hoje os pesquisadores tratam como narco-pentecostal, né? Que essa aliança entre o pseudo-religioso, o pseudo-evangélico, eu gosto muito de frisar isso, né? Porque a gente tem que ter respeito às outras, a todas essas matizes religiosas, inclusive. Então, assim, são pseudo-religiosos, porque eles se travestem de religiosos, mas continuam no tráfico de drogas, continuam mandando executar pessoas, e fazem domínio territorial. Isso começa na Ilha do Governador, no Morro do Dendê, com o Fernandinho Guarabu, que recebe apoio direto, na verdade, ele era um protegido do escritório do crime. E quando a gente fala a respeito desse vínculo, né, entre o Adriano da Nóbrega e a família Bolsonaro, muita gente ainda se coloca de forma descrente, né, Sérgio? Muita gente ainda, não, não é possível. O Bolsonaro, ele foi capaz de construir, perdão, uma persona política que se vende como antissistema, que seria uma figura honesta, capaz de moralizar a cena política nacional. O que você traz em termos de materialidade factual para evidenciar a relação que existia entre figuras como o Adriano da Nóbrega, entre essa área mais miliciana ali do Rio de Janeiro, e a própria família Bolsonaro? Acho que você cita especificamente o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, como sendo os principais pontos de contato do Adriano da Nóbrega, não? Exatamente. Essa relação, ela começa na primeira eleição do Flávio, ele ainda era um jovem, 21 anos, fazia faculdade de Direito na Cândido Mendes, e foi eleito, com uma votação já expressiva, deputado estadual no Rio de Janeiro. Já exatamente usando essa base política da relação deles com policiais, o que não há nada de legal nisso, mas com uma defesa já apremente do policial que parte para o confronto, o policial que mata, com as defesas que eles sempre fizeram dos torturadores como o Brilhante, o Ustra e o Adriano depois. E eu mostro no livro que essa relação começa exatamente a partir de um roubo do carro, o Flávio tem um carro roubado, pouco depois desse deleito, ele ainda não havia nem tomado posse no primeiro mandato como deputado estadual, e aí ele começa a relação dele com o Adriano, que era um ex-BOP, ele já tinha saído do BOP, ele tinha sido afastado do BOP já, por suspeita de relação com a máfia do jogo no Rio de Janeiro, ou seja, a família dizer que não conhecia o Adriano, o Adriano era um herói, não, ele já era afastado. Quando ele vai para o batalhão da Tijuca, que é onde morava o clã Bolsonaro, e onde acontece esse roubo do carro, o Adriano já tinha sido afastado do BOP, por essa suspeita de ligação com a máfia do jogo. Então eu faço a narrativa mostrando toda essa relação, a partir desse roubo do carro, o Adriano começa a atuar quase como uma segurança informal do Flávio Bolsonaro. Ele começa a fazer ações na Tijuca, quem não conhece o Rio de Janeiro, a Tijuca é um bairro cercado por morros aqui do Rio de Janeiro, e muitos deles dominados por facções criminosas. naquele período, uma delas, o Comando Vermelho, se associava muito à ação deles aos roubos de carro naquela área da Tijuca. Então o Adriano passa a fazer uma varredura, se envolve em mortes de suspeitos, como eles chamavam naquela época, a morte de suspeito nos autos de resistência, e até no sequestro do filho de um dos chefes do Comando Vermelho, que é Isaías do Borel. O grupo dele, da PM, do grupo dele, do GAT dele, participa do sequestro do filho desse narcotraficante. Então, a partir disso, o bairro pega fogo, a situação fica bem complicada. E eu mostro que a relação deles, do clã com o Adriano, ela começa aí, e ela se desenrola muito com a própria família, participando de estratégias de defesa do Adriano. Aquela coisa que já foi noticiada muito, o Adriano recebeu a medalha Tiradentes, que é uma medalha importantíssima aqui dentro da história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele recebeu antes uma moção, e todas essas comendas foram dadas a ele num período em que ele estava sendo investigado. Ou seja, essa estratégia de usar a foto, como foi dito durante esse último evento na Paulista, vamos levar muita gente para ter uma foto, que é para pressionar o judiciário, pressionar todo mundo, pressionar a nossa democracia, essa é uma estratégia que esse clã usa já há algum tempo. Quando eles entregam a medalha Tiradentes para o Adriano preso, ele estava preso e condenado por uma execução, na verdade, ele estava em julgamento, ele foi para julgamento, eles entregam essa medalha às vésperas dele ir para a júri popular. O Adriano tinha sido denunciado, pronunciado, e respondia pela execução, tortura e execução de um flanelinho em Copacabana. Na verdade, ele trabalhava em Copacabana, esse flanelinho. Então, assim, essa relação, fizeram uma foto desse evento, dessa entrega dessa medalha, para ser colocada no julgamento para mostrar que o Adriano tinha costas quentes, ele tinha a proteção de um deputado estadual e, então, de um deputado federal. Jair Bolsonaro era um deputado federal do baixo clero, como se costuma dizer, ele mesmo admite isso. Sim. Sérgio, e aí a gente tem, eu vou trazer a nossa conversa para esse aspecto que você acabou de salientar, que foi o ato do dia 25 de fevereiro na Paulista, durante o qual a Michele Bolsonaro diz explicitamente que eles vão, sim, misturar religião e política. E ela atribui o surgimento daquilo que ela classifica como todo o mal, em virtude da ausência dessa mistura entre religião e política. O professor João César de Castro Rocha apresenta um termo que ele diz que deixa de ser, portanto, uma teologia da prosperidade, que é o que, em alguma medida, vinha sendo adotado como estratégia pelo próprio bolsonarismo, e isso se transforma numa espécie de teologia da dominação. E a gente tem, portanto, essa dimensão teocrática, miliciana, assombrando o próprio futuro do país. Gostaria que você fizesse uma reflexão a respeito disso, Sérgio. No teu trabalho, na tua pesquisa, como é que se correlacionam todos esses elementos dentro dessa equação? A questão do dogma religioso, a questão do tráfico de drogas, a questão das milícias. Existe, de fato, um movimento de unificação de todas essas dimensões que pode resultar naquilo que vem a ser uma espécie de teocracia miliciana no Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente está vivendo, vivenciando isso. A teocracia miliciana com grupos fundamentalistas extremamente perigosos, porque eles misturam a questão das armas, o domínio territorial, essa questão do uso da fé, na verdade é o uso da fé, nesses lugares em que as pessoas já sofrem com a ausência do Estado, então se usa muito isso. Essas pequenas igrejas, aí eu não estou nem falando daquelas grandiosas que a gente já conhece, com pastores que têm políticos no bolso, que têm suas bancadas no Congresso, a gente está falando de templos menores, mas de grande importância para esses grupos. Por quê? Porque eles têm uma relação por conta do neocentecostalílio, e ao mesmo tempo esses grupos flertam com esse lado do suposto ex-bandido, que não é ex-bandido, o Peixão, o Fernandinho Guarabu, que é o que eu mostro no livro, que é mais a origem desse fenômeno na Ilha do Governador, ele ficou quase 16, ficou mais 16 anos dominando uma região onde tem o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde tem um batalhão, onde tem uma classe média, a Ilha do Governador é um bairro de classe média, e esse cara dominou essa região protegido por esse grupo paramilitar, ou seja, há uma associação, e essa associação vem crescendo fora da própria questão da milícia. Você tem hoje um movimento no Rio de Janeiro em que você tem essa associação de grupos paramilitares e milicianos com traficantes de facções que até então, no passado, se colocavam como rivais, inimigos, a própria narrativa, a retórica usada pelos milicianos no passado, era assim, nós somos policiais tentando defender aquele lugar onde a gente mora do tráfico, o grande inimigo do tráfico de drogas, e eles estão se associando. Esse que você bem lembrou aí, o Complexo de Israel, começa ali num conjunto habitacional na Cidade Alta e se espraia, e hoje já chega em municípios da Baixada Fluminense, ou seja, é uma área gigantesca que pega uma parte da Zona Norte do Rio de Janeiro, se espraia por áreas da Baixada Fluminense, então você está falando de curral eleitoral mesmo. Então, se nesses lugares os caras querem impor, por exemplo, que não possa ter um terreiro de umbanda, você imagina o que ele vai fazer quando chegar a eleição para o candidato dele. Então, se já há essa perseguição religiosa desses grupos, porque eles estão ancorados nesses caras armados, nessa relação que se constrói, e outra coisa que é gravíssima e que eu costumo falar, felizmente, até vou aproveitar o momento, porque você bem lembrou, eu fiz uma entrevista com a Gabriela aqui também no espaço de vocês, no meio de detalhes, e a gente falou, eu questionei uma coisa que se fala muito, siga o dinheiro, a gente escuta isso nos filmes americanos o tempo inteiro, e aqui a gente, embora tenha ferramentas, isso é muito pouco usado. E aí eu queria aproveitar para falar assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a polícia fez um trabalho recente de investigação de inteligência, exatamente isso, seguindo o dinheiro de uma dessas milícias, que é o grupo do Zinho lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e mostrou, constatou-se, que esse grupo tem empresas de fachada, mas legalizadas, que inclusive estão disputando editais de licitação, trabalhando dentro da Secretaria de Estado de Educação, por exemplo, prestando serviço ali. Então, assim, é muito complexa a situação, esses caras estão muito mais próximos da máfia, que a gente sempre escutou falar, a gente fica muito nesse discurso, ah, o Brasil está parecido com a Colômbia, o Brasil está parecido com a Itália, a gente sempre escuta isso, mas a verdade é que esses grupos, essas organizações criminosas no Brasil, elas têm se organizado de tal maneira que elas estão um passo à frente em alguns casos, ou seja, entrando no Estado comendo pelas beiradas, inclusive chegando a participar de licitação como empresas legalizadas, né, essas igrejas também pequenas, elas acabam ajudando na lavagem de dinheiro desses grupos, Fernandinho Guarabu na Ilha do Governador, por exemplo, tinha uma que ele frequentava também, e obviamente essa igreja ganhou uma musculatura com isso, esse grupo que era pequeno, um tempo pequenininho, ganha musculatura, a mesma coisa como você bem citou do Peixão, que virou agora Araão, ou seja, você vê que eles fazem uso, e é o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, esse grupo é o grupo que defende o Velho Testamento, na verdade, eles não são cristãos, embora eles se digam isso, porque o Velho Testamento não era cristão, era o contrário, né? O Castro Rocha tem uma análise maravilhosa sobre isso, como eu mencionei, agora eu gostaria, Sérgio, de abordar o seguinte tema contigo, muito se fala a respeito do governo Lula, é um governo progressista, é um governo que foi eleito de alguma forma para combater exatamente essa expansão dessa teocracia miliciana que ameaça o nosso futuro. E aí tem toda uma questão de uma PEC que está sendo cogitada para aumentar ainda mais as isenções tributárias das igrejas de todas as ordens, não de um único grupo religioso, mas de todos os tipos de igreja. Gostaria que você comentasse isso, como é que você enxerga essa medida do governo federal? Porque eu também acredito e eu gostaria de, por favor, me corrija se eu estiver errado, é uma reflexão legítima que eu proponho aqui. Existe um certo paradoxo hoje que está posto para o governo federal porque esses grupos que utilizam o dogma religioso para fazer política têm muita força, então se você tentar combatê-los diretamente você corre um risco enorme e se você não faz e cede a pressão, você está reforçando um problema que vai se agudizar ainda mais ali na frente. Já é realidade, como você muito bem colocou, não é algo que a gente vai ponderar para daqui a 10, 15 ou 20 anos. Isso já está posto na nossa vida social hoje em dia. Como é que se avalia tudo isso e o que você acha que poderia ser adotado em termos de medidas eficazes para evitar que o Estado seja cooptado e indefinitivo por essa teocracia miliciana? Isso é gravíssimo, mas se você for analisar do ponto de vista e eu gosto muito de falar nessa relação da pessoa que é o frequentador, na verdade, é quem tem a fé e ali frequenta um tempo porque vai buscar reforço espiritual, enfim, a vida cotidiana é complexa, principalmente nessas áreas muito pobres da cidade. Mas essas pessoas, a ponta desse negócio, essas pessoas são contra se você pegar a grande maioria. Porque quem ganha a grana com isso, quem ganha o poder com isso, é o cara que tem o domínio. Então, assim, ele se associa a um pseudo-pastor que cede ali aquela igreja por uma série de questões em que ele está lutando com aquilo ali, mas ao mesmo tempo você tem ali entre os frequentadores pessoas que não concordam com isso. Eu acho que o governo precisava analisar esse ponto. Essa PEC, ela é proposta, na verdade, começa dentro do Congresso e exatamente por um cara que foi prefeito do Rio de Janeiro, foi um dos piores prefeitos do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, que é bispo da Igreja do Tio, a Igreja Universal. Então, assim, esses grupos têm interesse em diminuir seus pagamentos de impostos, é o que ele quer, o que ele coloca, inclusive, ele diz que quem vai lá doa já paga imposto. Você deveria perguntar quem está indo realmente ali, mas existe, na verdade, você vê uma certa chantagem desses grupos mais organizados. Uma parte interessante e que é importante se lembrar é que, assim, esses caras cresceram no vácuo do Estado, né, nessas áreas, oferecendo não só a questão de fé, passa, essas igrejas, elas passam a atuar na questão assistencialista muito forte. Então, com isso, eles ganham muito espaço dentro desses locais como de importância mesmo, ou seja, o que o Estado não faz, a pessoa vai ali e consegue, com a ajuda do pastor, porque eles funcionam como irmandade. E isso realmente é algo muito preocupante e que precisa ser analisado. Exatamente para não se criar um estigma, né, eu sou contra totalmente essa coisa assim, não é para estigmatizar, porque uma parte disso já é faz, né, o mal religioso, vamos dizer assim, o cara que se diz religioso, mas que defende arma, que defende execução, tem algo errado, né, na premissa do que esse cara acredita. Mas a grande maioria não, e eu conheço algumas pessoas que falam isso, pessoas que tiveram, eu conheço algumas senhoras que frequentam essas igrejas, na Baixada Fluminense, por exemplo, que eu tenho bastante contato, em que elas ficaram surpresas e se afastaram com a relação assim, quando viram que o Bolsonaro ganhou, começou aquela coisa de arma, 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 e a polícia entrar na favela e matar mais ainda, essas pessoas falam, peraí, eles têm um entendimento de que não, peraí, eu estou aqui, o cara está falando, mas ele está lá fora, meu filho está aqui, meu neto está na rua, eu vi muita gente se afastar, que continua dentro da religião, tá? Então assim, o que se precisa é identificar esses pontos, porque o que eu estou vendo até agora é tentar fazer acordos e alianças com os manda-chuvas, ou seja, com os vendilhões, como se dizia que Cristo chamava os vendilhões do templo, então o que se tenta hoje é facilitar mais ainda a vida do vendilhão e não do cara que acredita mesmo ali na fé e que vai pela fé e não movido por dogmas religiosos, entendeu? Perfeito, eu acho que tem um aspecto muito sintomático da tua fala que me parece que vale a pena ressaltar e que eu venho insistindo nisso que a formação dessa teocracia miliciana com a qual a gente se vê confrontado hoje, talvez seja para continuar usando uma categoria teológica, o preço do pecado que a gente enquanto sociedade tem que pagar por ter desenvolvido talvez uma das sociedades mais desiguais e violentas do mundo, né Sérgio? então existe uma correlação muito intrínseca gostaria de voltar para que você se aprofundasse um pouco mais nessa análise antes da gente terminar, existe uma correlação muito intrínseca entre caristia, entre pobreza, entre todo tipo de negligência estatal como você acabou de salientar e o desenvolvimento dessas forças que operam com base no dogma religioso, não? Exatamente, perfeito, é o que acontece, é o que você vê e aí eu vou usar um exemplo muito pequeno o meu pai tinha um barzinho meu pai é um senhor de 85 anos um português um barzinho em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense e ele estava aposentado já e começou a sofrer pressão de miliciano que ia lá pedir dinheiro toda sexta-feira em frente ao barzinho tem uma igreja e me chamava a atenção porque é uma dessas pequenininhas não tem relação nenhuma tá com miliciano ou com narcotrafe nada disso eu estou usando só como exemplo porque me chamava atenção era um grupo pequeno começou a crescer exatamente nesse vácuo e uma vez eu conversando com esse pastor e aí me chamou a atenção porque na frente da igreja tinha um banner imenso uma família loura aquela coisa bem americana mesmo aí eu falei o teu público aqui as pessoas que frequentam a igreja são todos praticamente negros pretos pobres o teu desenho ali retrata uma outra família e eu achei interessante que ele falou é verdade ele mudou aquilo ali ele mudou e eu achei interessante isso que ele fez mas eu estou dando esse exemplo exatamente porque assim é nesse vácuo que esses caras operam aquele grupo ali poderia ser cooptado por um grupo desses narco-pentecostais tipo a gente está frequentando agora aqui vamos colocar dinheiro vamos melhorar isso aqui porque dessa é uma troca biose então assim não me pareceu ali naquele exemplo que eu estou dando pelo contrário ele é contrário esse grupo eu achei bem interessante mas essa percepção mesmo do assistencialismo porque de maneira ele faz o assistencialismo ali para o irmão que frequenta a igreja dele eles se ajudam eles se ajudam de várias maneiras quer dizer, uma irmandade e a utilização desse conceito de irmandade por esse grupo é que eu acho que é perigoso pelo grupo criminoso entendeu porque eles querem lavar dinheiro mal comparando é mais ou menos como o bicho fez aqui com as escolas de samba uma época meio que um processo de lavagem de imagem aí eles não usam escola de samba nada disso eles usam essas pequenas igrejas com o processo de lavagem de imagem o cara vai lá não, eu sou convertido não sou mais um criminoso mas não é bem verdade muitos deles continuam e se utilizam dessa narrativa para branquear a própria imagem e o capital que eles conseguem movimentar que não é pouco a gente está falando do movimento desses caras muito próximos do que a máfia faz aqui em várias investigações mostram no Rio de Janeiro que esses grupos cobram o que eles chamam onde a gente está pagar o chão é quase o piso da máfia italiana pagar o chão significa que naquele território que ele tem o domínio tudo que você for fazer ali seja legal ou ilegal você tem que bater cabeça para o cara que é o chefe então assim o cara tem um pequeno comércio paga taxa se não pagar não funciona é ameaçado é roubado e isso não fica só no comércio isso vai ampliando os valores vão aumentando e ao mesmo tempo eles vão ampliando também o lado legal do negócio porque assim eles operam o lado ilegal fazem de tudo no lado legal mas isso movimenta muito o dinheiro e eles precisam branquear esse capital para fazer isso eles precisam dessas associações perfeito Sérgio Ramalho jornalista autor do livro Decaído prazer falar contigo Sérgio muito obrigado pela tua atenção e pela conversa hoje busquem o material é a história do Adriano da Nóbrega é absolutamente fundamental para entender o estado de coisas inclusive que a gente tem determinado hoje no Brasil Sérgio um grande abraço obrigado pela tua participação no Em Detalhes de hoje querido eu até agradeço novamente um abraço a todos e uma ótima semana para a gente um abraço obrigado gente antes de encerrar vou chamar aqui com vocês a gente teve na nossa aula aberta de ontem que foi histórico com a Maria da Penha nós anunciamos mais uma super novidade inclusive a nova produção original do ICL que é a Máquina de Moer Reputações está aí na tela de vocês é uma série que expõe as artimanhas da extrema direita para criar e divulgar histórias falsas que tentam destruir a honra de grandes defensores dos direitos humanos do Brasil então vocês podem ver a Maria da Penha o Paulo Freire a Marielle a gente conversou com jornalistas e especialistas para entender por que figuras como essas que eu acabei de salientar aí para vocês se tornaram alvo do ódio dos extremistas o primeiro episódio sobre a Maria da Penha está disponível na plataforma hoje 8 horas da noite 20 horas na plataforma do ICL então não perca essa super produção do ICL acesse o em detalhes .com.br faça sua assinatura do ICL para assistir a série Máquina de Moer Reputações e a entrevista que mostramos ontem com a própria Maria da Penha tá bom você também garante o acesso a mais de 250 outros conteúdos exclusivos você sabe aí o conteúdo absolutamente denso que o ICL oferece para vocês tá bom então é isso por hoje o videocast em detalhes fica por aqui amanhã tem mais amanhã Gabi Varela está de volta para conduzir o em detalhes aqui com vocês um beijo grande fiquem bem tchau tchau o objetivo é limpar a cena do crime para macharar e o trabalho deles era assassinar reputações essa filosofia aí do bom preda vida esse energúmeno aí a família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente mas se a gente for lembrar foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022 e deu no que deu para quem ainda não entendeu isto é uma guerra de narrativas e nos campos de batalha as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita tchau 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 tchau